Música 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 Os índios foram os primeiros habitantes do Brasil, muito antes da chegada dos portugueses no ano de 1500. Ao chegarem aqui, os portugueses descobriram que já havia uma população vivendo nessas terras. Esses habitantes receberam o nome de índios, porque os portugueses descobriram que já haviam uma população vivendo nessas terras. Em... Em homenagem aos primeiros habitantes do Brasil, nós, do primeiro ano, vamos reclamar a música Somos Todos Índios. O famoso cantor e compositor brasileiro, Fábio. Em seguida, apresentaremos uma lança indígena com a música Índio do Brasil, de Davi Assayá. Música 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 Há muito tempo que falo que a natureza é amor, as coisas mais simples dos homens e de Deus. Há muito tempo que falo que a natureza é amor, as coisas mais simples dos homens e de Deus. Há muito tempo que falo que a natureza é amor, as coisas mais simples dos homens e de Deus. Há muito tempo que falo que a natureza é amor, as coisas mais simples dos homens e de Deus. Há muito tempo que falo que a natureza é amor, as coisas mais simples dos homens e de Deus. Por um mundo de paz, cuidar das florestas e dos animais. A natureza é amor, as coisas mais simples dos homens e de Deus. Há muito tempo que falo que a natureza é amor, as coisas mais simples dos homens e de Deus. Há muito tempo que falo que a natureza é amor, as coisas mais simples dos homens e de Deus. Há muito tempo que falo que a natureza é amor, as coisas mais simples dos homens e de Deus. Há muito tempo que falo que a natureza é amor, as coisas mais simples dos homens e de Deus. Há muito tempo que falo que a natureza é amor, as coisas mais simples dos homens e de Deus. Há muito tempo que falo que a natureza é amor, as coisas mais simples dos homens e de Deus. Há muito tempo que falo que a natureza é amor, as coisas mais simples dos homens e de Deus. Se voar, porque não sou bem, Na tua manhã, no, na tua mulher, no meu E a mulher que nada ganhava Na sala, na panela, no sul No ar, no mundo, no mar, no mundo, no mar Na flecha, na beira, na oração de sinal Canta Índio do Brasil Canta Índio do Brasil Canta Índio do Brasil 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 e eu vou adi-me e-jala! Agora sim vai lá! Tchau! Tchau, pai-bai! Eu vou pôr-de-hia. Eu vou e-n-ninho! Eu vou pôr-de-hia! Eu vou pôr-de-hia! Eu vou pôr-de-hia! Eu vou pôr-de-hia! Oi, minha filha, você pode acompanhar o seu anjo do senhor também? Tá! Tudo bem, eu estou te esperando, tchau! Vamos, pirula! Eu também trouxe um dinheirinho para fazer compras! Boa, mãe! É para a filha, minha filha! Levem essas sombrinhas! São brincais! É sua hora, menina! Pode chover pelo caminho! Assim, vocês não se molharão! Obrigada, mamãe! Tchau! Pirula, que é chata levar campinhas, é só fazer as tuas velhinhas. É uma peinada, é só fazer a nossa batida. É uma peinada, é só fazer as tuas velhinhas. É uma peinada, é só fazer as tuas velhinhas. É uma peinada, é só fazer as tuas velhinhas. É uma peinada, é só fazer as tuas velhas. 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 Vamos ver a porta passar? É só fazer as tuas velhas. 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 Ei, ai, que canto frio, cidade maravilhosa Coração do meu prazer, o meu progresso Mamãe, eu quero, mamãe, eu quero, mamãe Pra que queira, pra que queira, pra que queira Mamãe, eu quero, mamãe, eu quero, mamãe A CIDADE NO BRASIL 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 O bem amado é o sertão, sem chover, sem colher, sem comer, sem lazer O bem amado é o Brasil, 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 Brasil Obrigado O bem amado é o Brasil O bem amado é o Deus, Brasil, 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 Brasil A CIDADE NO BRASIL O meu Deus me perdoe, o meu Deus me perdoe Meu coração Eu desviar que sozinha Vai dar sentido Meu coração Muitas regras Dessa vez que sorriu Espera a jornada E de novo Quero lutar Com o meu Senhor Espera a jornada E de novo Quero lutar Com o meu Senhor Eu me perdi Dos três anos Que se espalhar Na plantação Eu te assino 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 Obrigada. 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 Ficou Wave, também chamada de Vou-de-contar. Calma. Vou-de-contar. Meus olhos já não podem ver Coisas que só o coração pode entender Um garital é mesmo amor É impossível ser feliz sozinho Mas é mal, é tudo que eu não sei contar São coisas lindas que eu tenho pra te dar Perdião de matriz é possível ser feliz sozinho A primeira vez era a cidade Prazer por tornar a eternidade Agora já sei, na onda que chega ao mar E das estrelas que esquecemos de voltar Como se deixa surpreender Pois na noite vem nos encontrar A primeira vez é possível ser feliz sozinho A primeira vez é possível ser feliz sozinho Eu vou te contar Eu vou te contar Aplausos 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 O carpa de globo Que tem lactismo da Rio de Globo E uma pesada crítica A burguesia que tem Vai atrapalhar todo tipo de atividade O primeiro a dizer Que irá irritar a música O carimbador maluco de Raul Seixas 5, 4, 3, 2, 1 Parem! Espera aí! Onde é que vocês pensam que vão? Multiplax 1 Não vai a lugar nenhum Multiplax 1 Não vai a lugar nenhum Tem que ser selado, registrado, carimbado, avaliado, rotulado Se quiser voar Se quiser voar Parem! A lua, a gelma, cruzou identidade Mas já consegui viajar pelo universo É preciso, meu carinho, mandando sim, sim, sim Seu multiplax 1 Não vai a lugar nenhum Multiplax 1 Não vai a lugar nenhum Multiplax 1 Não vai a lugar nenhum Multiplax 1 Multiplax 1 Não vai a lugar nenhum Multiplax 1 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 Obrigado. Pelo rock, pelo iê, iê, iê na música. E antes dos S surgiram no exército. E pela primeira vez surgiu o termo MBB. E agora, com muita alegria, chamamos a turma da professora Ana. Vamos dançar primeiro o ano F. Mãe bronquiou, nada de sol, hoje só quero a luz do luar. Tomo um banho de lua, vivo branca com a neve. Se o luar é meu amigo, censura-me e se atreve. Então vou sonhar contigo, oh, luar tão grande. Tomo um banho de lua, uma noite de esplendor. Sinto a força da magia, da magia do amor. É tão bom sonhar contigo, oh, luar tão grande. Tim, 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 raio de lua, tim, 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 baixando bem ao mundo. Oh, lua, tá grande da lua, feita um banho de lua. Vindo branca com a neve, se o luar é meu amigo. Censura-me e se atreve, então vou sonhar contigo, oh, luar tão grande. Splish, splash, fez o beijo que eu dei nela dentro do cinema. Todo mundo olhou me condenando, só porque eu estava amando. Agora lá em casa todo mundo vai saber. E o beijo que eu dei nela fez barulho sem querer. E a splish, splash, todo mundo olhou. Mas com a bar na boca muita gente ficou. E a splish, splash, 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 splash. Oh, cupido, eu te deixo em paz. Meu coração que já não pode amar. Eu amei a luz que eu tenho para trás. Já que assim que tudo só sai. Oh, cupido, vai longe de mim. Eu tenho um coração que eu tenho para trás. Eu tenho meu coração, mas tem a luz a parte. E prometeu kemame e me fazer feliz. Oh, cupido, eu tenho o coração que eu realmente me passou por trás. Eu vejo ele com o seu hein, meu amor. E ele sei que eu fico. Oh, cupido, vai longe de mim. Oh, cupido. Meu filho, coração, cansado de chorar A flecha do amor, só traz a angústia e a dor Mas eu confio no coração, não percebe mais a paixão Por favor, me sempre deixe em paz Meu pobre coração já não habita mais Ei, ei, é o fim Amor, cupido, vai longe de mim Ai, seu cupido, meu coração Não percebe mais a paixão Por favor, me sempre deixe em paz Meu pobre coração já não habita mais Ei, ei, é o fim Amor, cupido, vai longe de mim Ei, ei, é o fim Amor, cupido, vai longe de mim Amor, cupido, vai longe de mim É uma mistura mágica dos gêneros musicais Exibindo magia da ginga, da dança e da mistura de três casas Essa mistura deu a origem à nossa MPB E é com muita alegria que o primeiro erro no G Apresenta sua música de Arbaloso Engamada por Caetano Valoso Isso é o que é Amor, cupido, vai longe de mim Amor, cupido, vai longe de mim Amém. 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 É também um povo de uma raça Que não tem medo de fumaça E não se entrega, não Olha o jeito das cadeiras que ela sabe dar Olha só o remelês que ela sabe dar Olha o jeito das cadeiras que ela sabe dar Olha só o remelês que ela sabe dar Morem de uma boa que me faz penar Bota a sandaria de prato e me pro samba sentar Morem de uma boa que me faz penar Bota a sandaria de prato e me pro samba sentar Renee do samba Bota a sandália de prateiro e do samba, samba Bota a sandália de prateiro e do samba, samba Bota a sandália de prateiro e do samba, samba Obrigado. Estamos chegando ao final da nossa apresentação e para fazer os agradecimentos pelo ano que está acabando, convidamos os alunos Henrique e Valentina do primeiro ano B. Estamos chegando ao final da nossa apresentação e para fazer os agradecimentos pelo ano que está acabando, convidamos os alunos Henrique e Valentina do primeiro ano B. Amigos anjos! Amigos anjos são aquelas pessoas que o tempo não apaga, é o sentimento que guardamos dentro dos nossos corações. Amigos anjos são vocês, pessoas especiais que Deus enviou para a terra, vai ser todos muito felizes. Obrigado por vocês existirem. Família, a vida é feita de conquistas, é momento de alegria. E o maior tesouro é a família, que guardamos dentro dos nossos corações. A vocês, Pai, maravilhosos! Os nossos agradecimentos, gratidão e amor. Vocês são a nossa maior tesouro é a família, que queriam nós, amamos vocês. Nossas crianças ainda não entendem tudo sobre paz. Mas com certeza, a felicidade de todas elas depende disso. Por isso acredite, quem quer paz, faz sua parte em silêncio e aguarda os resultados. E como Mahatma Gandhi ensinou, não há caminho para a paz, a paz é o caminho. Trata-se de um exercício diário de olhar e de agir. É com esse sentimento que agradecemos a presença de todos nesta noite, Encerrando com a música A Paz. Convite o outro lado na cabeça! Como se chama A Paz. Vamos lá. 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 Vamos lá.